Ele, ele, ele é de bom Ele, ele, ele em pouco, se dá na bruxa pensar Eu, ele, ele em pouco, se dá pra mim Ha, minha, ele em pouco, se dá pra ser Eduizar пол de mindset Meu, ele em pouco, se dá pra ser Santa e forte adolescente Não deram muitos fãs Seu salvo tem que Deus fica só E agora não dá com mais Mas por eles me apresce Não deram jamais Ele, 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 ele Ele é de morro Ele é de morro Ele é de morro Ele, 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 ele Ele é de morro Ele é de morro Ele é de morro Ele é de morro Se da fora se vir Se da fora se vir Se da fora se vir Quem é? Querendo soltar bem triste Com o rote de mar é o ritual Durante várias horas Toda você a batalha dos reis e o pão Depois é o tomador, o rei Para a floresta sagrada Com a massa Quem ama e sem graça Onde será a comida Por todos os céus É dos homens Quem acompanha por Deus Ele, 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 ele Ele é de morro Ele é de morro Ele é de morro Ele, 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 ele Ele é de morro 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 A CIDADE NO BRASIL